Fala pessoal, eu sou Henrique Master e você está no canal LinkaGeral e agora eu estou aqui fazendo, na verdade refazendo um vídeo que eu já fiz sobre carregador de celular que demora, seu celular demora 3, 4, 6 horas para carregar. E isso é algo que incomoda, incomoda todo mundo, ninguém gosta de carregador lento. E eu estou aqui com meu S4, mais duas caixinhas aqui, uma original ou não da Motorola e uma caixinha Blue, de celularzinho, aqueles de camelô. E nesse aqui eu estou usando uma caixinha original da Samsung, acho que do S4. E veja bem, com o aplicativo Ampere, que eu vou estar deixando aí na descrição, está dizendo que eu estou fazendo 300MA. E isso é absurdamente lento, muito, muito lento. Só que o que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, na verdade eu falei, falei que o que interfere é tanto a caixinha quanto o cabo, mas o maior peso está no cabo. Tá, então eu estou com um cabo aqui que me custou, praticamente custou 40 reais. Na verdade veio o cabo e esse carregador aqui da Motorola, mas o foco mesmo, o diferencial foi o cabo. E ele fez 300mAh. Eu vou trocar a caixinha, vou até ver se dá para mostrar aqui, não, está muito escuro. Eu vou pausar o vídeo e vou trocar a caixinha para vocês verem a diferença que vai fazer as caixinhas. Então pessoal, voltei aqui agora com a caixinha do S4, foi removida. E eu estou usando a do Blue, mas para a surpresa de todos não mudou, continua 300mAh. Isso diz que a caixinha, a fonte, eu chamo de caixinha, da Samsung, seja ruim? Não, ela não é ruim, ela é original. Mas ela conseguiu empatar com a do Blue. Mas no caso da Samsung, para ela ter o melhor desempenho, talvez dependa do cabo. E esse cabo aqui que eu estou usando é da Motorola. Ou talvez dependa também da tomada, porque aqui no caso, eu estou conectado em um estabilizador. Que interfere um pouco no desempenho. E agora para finalizar essa primeira etapa aqui de teste que eu estou fazendo, eu vou pegar um cabo, ou um cabo não, eu vou colocar a caixinha da Motorola que eu comprei. Então pessoal, agora eu peguei a caixinha da Motorola com o cabo da Motorola e temos 420mAh. E isso continua sendo ruim. Na verdade isso é péssimo. 420mAh ainda é muito baixo. Só que a gente consegue concluir o que até esse ponto? Que as caixinhas interferem, certo? Mas, aonde o carregador está conectado, também tem seu peso. Não sei exatamente o porquê do estabilizador ser um limitador de carga aqui no meu celular. Não sou técnico nessas coisas, não vou saber explicar. Mas, já foi percebido que as caixinhas têm diferença. E agora eu vou dizer o porquê que o cabo tem diferença fazendo a segunda etapa. Que eu vou estar testando agora direto na tomada. Daqui a pouco eu volto. Então pessoal, eu cometi um engano, porque eu falei que eu estava usando o cabo da Motorola. Mas, na verdade, eu estava usando este cabo aqui, que é do J5. Que é o cabo mais top que não existe no mundo. Pensa num cabo ruim. Que, como vocês viram anteriormente, mesmo trocando, mesmo usando todas as caixinhas, eu não consegui mais do que 420 mAh. E agora eu estou com o cabo aqui da Motorola. E estou testando com a caixinha do Blue. Que é aquela caixinha bem duvidosa. Vou tentar colocar aqui. Apesar que é difícil fazer isso segurando. Tá, peraí. Bom, agora, aqui como vocês podem ver, usando a caixinha do Blue, só por trocar o cabo, ele passou a fazer 600 mAh, o dobro do que estava fazendo com o cabo do J5. E agora eu vou testar com o da Motorola. E por último, com o da Samsung. Olha pessoal, agora eu estou aqui com a caixinha da Motorola. Que fez 1020. E antes estava fazendo 420, eu acho. Pode ver aí na tomada. Que é a caixinha da Motorola. E nós tivemos uma diferença também absurda. E a única coisa que mudou de peso foi o cabo. E agora, para finalizar, eu vou pegar o cabo da Samsung. O cabo não, a caixinha. Bom pessoal, tomo de volta. E agora eu estou com a caixinha da Samsung. E cabo da Motorola. Que eu comprei na internet. E como vocês podem ver, ele está fazendo 1.800. Para falar a verdade, está alto demais. Da última vez ele fez um pouco menos. Mas enfim. Só que conectado no estabilizador com outro cabo, ele também fazia 300 mAh. E o que colocava ele em uma situação muito ruim. Ele deixava a caixinha como algo que não ia ter utilidade. Nenhuma. Só que conectado direto na tomada. Com um cabo bom. Não vou nem dizer que é um cabo original. Porque esse cabo aqui é original. É original do J5. Esse aqui veio com o celular. E eu ganhei de presente. Na verdade. Ah lá, agora ele reduziu. Para 1.600, 1.400. Vai cair para 1.200. Que é o máximo de um carregador normal. Talvez ele fique assim por um tempo. Mas o certo é no máximo 1.200. Carregador que ultrapasse. Esses valores de 1.200. Eu acho que é só os carregadores turbo. Que chegam a fazer 3.000 mAh. E não se iluda. Que nem esse cabo que eu comprei aqui. Ele foi vendido como carregador turbo. Ele não é turbo. Porque turbo pode fazer até 3.000 mAh. E eu acho que deve ser os olhos da cara. E eu acho que raríssimo o celular. Suporta. Essa voltagem. Essa frequência de mAh. E eu acho que deve ser só um S7 da vida. Alguns. Talvez ASUS. E a caixinha deve ser também. É. Absurdamente grande. Mas enfim. É. Aqui agora nós temos um carregador. Sim. Super rápido. Que vai carregar o meu celular. Sei lá. Em menos de uma hora e meia. Talvez. Mesmo porque o. O meu celular. Eu acho que ele. É 3.000 mAh. Ou menos. Não. Acho que ele é 3.000 mAh. Então ele não vai ficar. Não vai precisar ficar muito tempo na tomada. Para carregar totalmente a bateria. Então. Se o seu celular estiver ruim. Você tem que verificar. Principalmente o cabo. A caixinha. E aonde. Você está carregando ele. Por exemplo. Você pode estar usando. Um estabilizador. Como é que chama aqueles negócios. Tipo. Várias tomadas. Enfim. Pode estar usando ele em um local. Que ele não está conseguindo transmitir. Uma alta taxa de mAh. Ou ter um cabo ruim. Eu espero que esse vídeo. Tenha ajudado. Ou pelo menos esclarecido. Um pouco. As dúvidas. De quem. Está com o celular carregando lento. E se esse vídeo. For muito bem visualizado. Crescer com o tempo. Tiver bastante likes também. Eu vou tentar fazer um outro vídeo. Dando alguns exemplos. De carregador. Que talvez. Que você possa comprar. Sem ser muito caro. E obter essa taxa. Essa alta taxa. De mAh. Sem gastar muito dinheiro. Porque no momento. Não posso dizer. Que. Que esse cabo. Não. Na verdade. Esse cabo aqui. Com a caixinha. Da Samsung. Fez. Uma alta taxa. Mas se você for comprar. Um carregador original. Da Samsung. Mais um carregador original. Da Motorola. Isso vai custar. Uma grande absurda. Não vai fazer muito sentido. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ele tenha sido útil. De alguma forma. Se você. Quiser perguntar alguma coisa. É só deixar aí. Nos comentários. E. Se inscreve no canal. Deixa um like no vídeo. Aliás. É. E é isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Acabou. Tchau.